Do touro divino A competição do meu avô Começará logo Round 1 Partida 1 Você pode impedir O furor de touro Logo toda a terra Será escura Como a noite Round 1, lutem E é isso, a guerra galáctica Acabou de começar O primeiro golpe foi de alto em barran Com a armadura tão indivina Mas que poder incrível Com certeza é um poder divino Acertou Esse foi o grande chifre Isso parece ruim Eles devem ter se encontrado Na velocidade da luz Caiu sem chance de se defender O quê? A guarda do oponente está abaixada Mantendo uma distância fixa A defesa não foi a tempo A gente vai ter Caído Isso deve ter um momento Agora você vai morrer Toma isso Grande chifre Mas isso é incrível Tanto poder assim Não dá para acreditar Isso está virando Uma batalha de um lado A defesa não foi a tempo Eles devem ter se movido Na velocidade da luz Isso parece ruim Isso foi um golpe claro Acima de 12 mil gigawatts Mas isso é possível Isso parece ruim Um ataque poderoso Estão caídos Isso não Ele lutou Com uma determinação fria Round 2 Lutem Será que eles ainda podem se recuperar? Golpe crítico Esse foi um dano sério Isso parece ruim Aí vai Minha força Fique para trás Ou seja O lado está parecendo Bem acabado Este é o poder E uma alma Não dá A defesa não foi a tempo A defesa não foi a tempo Isso parece ruim Não acredito em meus olhos Alguém já viu Hades assim? Aquela água em chamas Está crescendo Será que eles ainda podem reverter isso? Veja só isso Isso não foi um ataque normal Toma isso Grande chifre Essa vitória demonstrou considerável poder Vencedor O que? Mas já acabou Então é isso, hein? Round um, partida dois Round um, partida três Round um, partida quatro Semi-finais, partida um ALTEBARÁN 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 LUTARIA ATÉ MESMO CONTRA OS DEUSES Será que a minha pequena fada está muito assustada agora? Round 1 LUTEM! E é isso! A Guerra Atlântica acabou de começar! O primeiro golpe foi que ALTEBARÁN foi a armadura de ouro divina Mas que poder incrível! Com certeza é o gole divino! Será que o oponente está estabelecendo o poder? Este é o poder de uma alma adornada? Nunca! Nunca! Isso parece ruim! Aquela alma em chamas está crescendo! Se vive eu vou deixar! Eu te esferraria! Agora você vai morrer! Toma isso! Grande Chifre! Exposão Ataque Big Bang! Temível poder! Não acredite em meus olhos! Alguém já viu Tarnathus assim? Cinta! O poder de um Deus! Virgulhe nas profundezas do inferno! Terrível providência! Site! Viá! Todos para o esquecimento! Perca! O Poliseu está com os nervos à flor da vela, senhoras e senhores! Isso parece ruim! Aí vai! Acertou! Esse pouco! Acertou! Isso parece ruim! Sabe! Isso parece ruim! Ainda podem reverter a situação! Feroz! Esse é o verdadeiro ataque exclusivo! Caído! Isso teve um grande efeito! Isso parece ruim! É só ele que cometido! Toma! 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 E demonstração de poder fruto! A defesa não foi a tempo! Um ataque poderoso! Sem parar! Isso parece ruim! Agora você vai morrer! Na velocidade da luz! Toma isso! Grande Chifre! Os fãs devem estar felizes por terem vindo a este grande espetáculo! Não acredito em meus olhos! Alguém já viu tanados assim? A defesa não foi a tempo! Acertou! Esse foi o Grande Chifre! Um ataque poderoso e estão caídos! Um ataque! Essa vitória demonstrou considerável poder! Vencedor! Você não foi páreo para Aldebaran! Então é isso, hein? Semifinais! Partida 2! É hora da final! Já é a última batalha! Eu vou esmagar a sua alma! Eu vou esmagar a sua alma! Round 1! Lutem! E finalmente! Começaram as batalhas! A primeira batalha! A primeira batalha! Demarança! A armadura de ombro de vida! Mas que poder incrível! Com certeza! É um dono de vidro! A luta está começando a pender para um lado! Acertou! Esse foi o Grande Chifre! A defesa não foi a tempo! Eis a Grande Chifre! Eis a Grande Chifre! Eis a Grande Chifre! Eis a Grande Chifre! Agora você vai morrer! Toma isso! Grande Chifre! O Coliseu está com os nervos à forma dele, senhoras e senhores! Será que eles ainda podem reverter isso? Um lance relevante e extremamente! Mas o que é isso? Round 2! Lutem! Nós ainda não podemos prever o pensador! Vejam só isso! Isso não foi um ataque normal! Lá está! O Grande Chifre acerta o alto! Esta é uma verdadeira luta entre Cosmos! Será que o oponente está estabelecendo vítima? Eu nunca vi um Cosmo como este! Um ataque bom e o Rezuí estão caídos! Isso parece ruim! Agora você vai morrer! Toma isso! Grande Chifre! Atenção! Qualquer coisa pode acontecer agora! Um lado só tem a vez agora! Senhoras e senhores! Um ataque poderoso e estão caídos! Certo! Eu vou pegar uma cria! Eu vou pegar uma cria! Você não é saio para mim! Que golpe tremendo! Não deve ter doído! Vencedor! Acho que você perdeu essa! Esse é o meu jeito Eu não esperava menos de um cavaleiro de ouro forte como você Aldebaran, cavaleiro de touro Oh, eu venci! Mwahahahaha